Bem divertido, né? Mas enfim, chega de falação, a gente tá na partida finalmente e vamos vendo aí o Akihiko de Sijuani Gangplank contra a Vaikatelyn do Erebe, olha só! Uau, Vaikatelyn, isso eu tô animado pra ver. Confesso não ter conhecimento desse deck, mas é com Freak Lord inclusive, então tô bem ansioso. Já o lado do Akihiko, o GP Siju, um deck bem consistente no mid-range, ele acaba gerando bastante valor, ele vai tentar sempre pelo menos causar dano uma vez por turno ao Nexus do Erebe pra conseguir subir de nível rápido e com certa facilidade, tanto o Gangplank quanto a Sijuani, e a gente já vê uma Bomba de Clarão aí sendo inutilizada, mas acaba desencadeando aí pra poder chegar mais próximo de subir de nível a campeã do Erebe. Exatamente, pra deixar esperto, pra deixar esperto, né? E olha só, a Erebe já fez uma motoqueira da justiça, eu acho os nomes maravilhosos, né? Sempre que o oponente comprar, planta uma Bomba de Clarão aleatoriamente nesse caso dos inimigos, né? A Bomba de Clarão causando um inimigo aleatório. Hande vinha pro Akihiko já causando ali mais um de dano também, né? Começar o pau, o Gangplank, como você falou. E também já removendo essa motoqueira, né? A moto acabou de dar partida e já vai cair, pelo visto. Não! O Cântico dos Trolls defendendo ela, olha só. Eu acho o Cântico dos Trolls uma carta fantástica, né? Porque ela diminui o poder do inimigo, no caso da Hande vinha, e aumenta a resistência e tudo isso no súbito, né, Divinity? O oponente não pode responder, é instantâneo. PÁ! É, eu vou te confessar que eu não gosto de Cântico dos Trolls, eu acho que é uma carta muito abusiva. Acho que desde que foi lançado, simplesmente, é muito problemática. Ela tira muito valor por apenas 2 de mana. Pra quem não sabe, a gente tem Elixir de Ferro, né? Em Freljord, que é apenas 1 mana da mais 0, mais 2. E aí, do nada, teve uma carta tão impactante. E agora a gente tem ali uma chuva de disparos. E olha só o Enxir de Ferro, como você falou, né, aparecendo. Só, né, te cortando um pouquinho. E já uma chuva de disparos, ameaçando as buscas do Daireb. Mas aí vai remover apenas aí o Arqueiro, né, e continuar com aquela motoqueira que tá sendo defendida com unhas e dentes, né? O Gangplank do Akerico já está na mesa, mas estava congelado esse turno, né? Não adiantaria atacar com ele, se não fizeram o poder. Uma bomba de Clarão, já causa mais um de dano ali na Hande vinha. E outro motoqueiro, olha só. O Erebe tá, né, com o seu vrum-vrum da moto ali. Exatamente. Fura em duas rodas. Daqui a pouco tá formando um clube de motoqueiros. Exatamente. Tá ali com as motoqueiras da justiça. E simplesmente tá conseguindo fazer muitas bombas de Clarão no deck do Akerico. E agora vai ter mais duas aí bombas sendo colocadas. Graças ao policial infiltrado com o elusivo. E olha só, mas o Akerico também não tá muito atrás não, hein? A mesa dele tá bem poderosa. Batendo agora com um dos miquinhos explosivos, né? Gerado pela estátua e o próprio Gangplank. Mas o Erebe tá que tá com esses buffs dele, hein? A motoqueira vai ser culpada agora com uma fúria do norte, já ameaçando remover o grande líder dos piratas. Exatamente. Mas a gente vê aí o grande arpão do lado do Akerico pra conseguir resolver de uma vez por todas. Porque não aguenta mais, né? Essa motoqueira abuzinando o dia inteiro, né? Não é possível. Finalmente, né? O Gangplank parece que é o velhinho ali, né? Para aí, jovens, de passar com moto barulhenta na minha casa. Então assim, morreu, mas pelo menos trocou com uma das motoqueiras, a outra sobra. E agora duas bombas de Clarão sendo estouradas ao mesmo tempo, hein? A Caitlyn agora aparece. Só que veja só, Divinity. Por mais que o Erebe esteja conseguindo controlar o Akerico, o Akerico desce agora um apavorador. Então já comprou outro Gangplank, dobrou todo o dano causado pelas habilidades feitiços e aliados. Então essa chuva de disparos já vai doer muito, matando a outra motoqueira, deixando a Caitlyn a um. E levando o Erebe a só sete de vida. E como a gente tá falando aí de um deck de piratas, né? Olha só, a Caitlyn vai conseguir upar agora. Que animação da hora. Mas, com sete de vida, não é tão fácil segurar o Gangplank Sejuani, hein? Ainda mais com o apavorador dobrando todo o dano do deck. Exatamente. Não vai ter como. Tá realmente maus lençóis aqui. Só que o Erebe vai contar com o dano da Caitlyn aqui, da habilidade dela. Ele consegue salvar. Nossa, ele vai conseguir salvar a Caitlyn. Colocou mais bombas. Na verdade, não porque dobra o dano. É verdade, é verdade. Olha só. Verdade. Mas ele consegue, dessa forma... Ele conseguiu tirar bastante resistência ali do lado do Akihiko. E simplesmente ia conseguir, quem sabe, com mais bombas de clarão colocadas no deck, matar esse apavorador. Não foi o caso. Então o apavorador continua na mesa. E agora a gente vê o GP simplesmente fazendo sua animação, subindo de nível. E não vejo muitas formas do Erebe conseguir lidar com isso aqui, não. Ah, é muito complicado. Ele já deu ali o Nel Shen dando aquele concede. E só notando aqui que eu tô sorrindo porque não sou eu jogando. Porque quando sou eu contra o apavorador é bem complicado manter o sorriso. Mas olha só, só nos efeitos ele já leva o Erebe, né? Devando a vitória com menos 23 de vida no Nexus do oponente. O que falar do apavorador, né, Divide? Sobra o dano do deck. E o deck já tem muito dano. Fica complicado mesmo. Exato. Você viu a gank que teve? Olha só. Gank do rei? A gank do rei, hein? Muito obrigado, New Age, pelo seu follow. E pela gank também, o Date. Ah, olha só. Muito obrigado pela gank gigantesca, Date. Muito obrigado, cara. Prazer tê-lo aqui, né? Date, grande parceiro aí também do lore. Sejam muito bem-vindos e bem-vindos. Estamos aí narrando a primeiríssima, né? O episódio piloto do Runeterra Royale, que é o campeonato de Runeterra da Card Selma. Olha só, Date. Como é que você tá, meu? Eu não sei se é assim que eu pronuncio o seu nome. É Ditch. É Ditch. 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 Perdão, perdão. Eu sou um cara animado, mas a minha pronúncia não é daquele jeito. Mas sejam bem-vindos. Muito obrigado pela gank. É assim, X-I-Len. É assim. Você escreve assim, tá vendo? Escreve assim. Só que você lê... Ei. É assim que você lê. Você lê rei. É o nosso rei. Aprendendo. Aprendi mais uma coisa hoje, né? Então, muito obrigado. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E olha só. Agora o Ereve está com o seu deck de dragões, como a gente viu, né? Shyvana, Aurelion Sol e Zoe. Contra a... Agora a questão do coração, né? Senna e meu grande Veigar, o Divinit. É... Se você queria ir a uma match que... Ela é uma match onde o Veigar vai ter chance de brilhar. Essa é uma delas, porque simplesmente, como eu falei, é uma match onde conforme o tempo passa, o Airebe vai começar a descer uma unidade por turno. Então ele vem e vai descer o Dragão Furioso. Aí ele vem e vai descer um Dragão do Eclipse. Ele vai gastar toda a mana inteira dele pra fazer um boneco grande. E aí o Aki Rico vai ter a oportunidade de... Ah, beleza. Com três manas, ou até menos, eu estou dando uma escuridão pra cinco. Uma escuridão pra sete. Removendo uma unidade do... O desenvolvimento do Airebe do turno. E aí ele vai conseguir, dessa forma, punir bastante a questão da temática de dragões. Mas fora a questão do Veigar conseguir finalizar a partida, eventualmente. Exatamente, exatamente. Só que a Shyvana, né, já começa a ameaçar ali. Não foi bloqueado pela Aki Rico, né? Até porque se ele bloquear, a Fúria vai trigar e ela já vai começar a crescer e virar um problema. O Veigar já está na mesa, né, gerando ali a primeira escuridão. Vai começar a bufá-las agora, né? Pra quem não sabe, ele gera esse feitiço que é a escuridão. Causa três de dano inimigo. E vai crescendo mais ainda, né? A cena torna esse um feitiço rápido, né? Podendo ser utilizado aí no meio da batalha. Eu não sei o que você acha, Divinity. Mas assim, olha só. A cena batendo ajuda, porque ela tem um ataque rápido. E agora vai poder usar a escuridão também. Não, não bateu. Porque assim, o problema do Aki Rico agora é segurar os dragões, né? Aqui no caso, ele não bateu, porque o Aki Rico está segurando uma cópia de defesa estressante. Alguma coisa assim, alguma coisa estressante. Há três manas que ele deixa uma unidade de 1 barra 6. Então, se ele vem e se tapa pra fazer uma... Essa é a defesa estressante. Se ele faz ali uma escuridão, gastando as três manas que ele tinha. Simplesmente ele sai da mana pra poder proteger as suas unidades. E dessa forma, ele acaba podendo ser punido por várias coisas. Como, por exemplo, um single combat. Em um dragão furioso pra cima do Veigar. Um single combat pra cima do dragão furioso. Pra cima da mesma da própria cena. Então, não tinha porquê ele fazia aquele ataque mesmo. Apenas passou a prioridade. Acabou o turno. E agora ele tem muito mais mana pra poder trabalhar em cima. E assim, proteger as próprias unidades. Exatamente. Agora a cena sendo desafiada por um dragão. E a Shyvana desafiando também o pequeno mestre do Malveigar. Mas, parece aí que o Aki Rico vai tentar defendê-lo. Usando a escuridão aí na Shyvana. A escuridão já está causando 4 de dano. E olha só, um graveto no dragão furioso. Pelo menos é o que ele está pensando em fazer. Não, mudou de ideia. É, aparentemente vai tentar ali proteger a cena. Com todas as suas forças. É, dessa forma, se o Aki Rico tiver aqui alguma combate trick, o Aki Rico ainda pode proteger. Com a defesa é estressante. Ainda tem mana pra isso. O que aparentemente vai acontecer. O Aki Rico ameaçou usar alguma magia. Parece que o Aki Rico está disposto a sacrificar o Vegar. Põe feitiço. Tira o feitiço. Põe feitiço. Combate individual, olha só. Isso aí complica um pouquinho as coisas, né? A não ser que ele use realmente a defesa estressante. Que vai ser o... Vai ser o que vai acontecer neste momento. Isso, dessa forma, o Dragão Furioso vai de base, vai de neninha e simplesmente o Aki Rico vai começar a extrair um pouco mais de valor. Ele perde o Vegar, né? O que você tanto gosta. Mas simplesmente consegue se manter bem na mesa aqui o jogador Aki Rico. O problema agora é a Shyvana que já está 7x7 e ameaçando bastante, né? Eu acho que não é tão fácil assim pro Aki Rico removê-la, né? É, eu não consigo ver a mão dele, mas simplesmente ele tem muitas formas no deck dele de conseguir remover a unidade independente do status dela. Principalmente porque a escuridão já estava dando coisas como 5 de dano. Então, é 4 de dano, quer dizer. Então, a chance de ele conseguir performar muito bem com a escuridão, com múltiplas escuridão, eventualmente, é uma coisa que também é possível, né? Uma vez que nessas versões de deck geralmente utilizam aqui reduz custo, muitas cartas que acabam gerando essa escuridão. Ele acabou, inclusive, descendo uma unidade que acaba aumentando também o dano causado pela escuridão. Então, não é uma coisa tão difícil ele conseguir lidar com unidades específicas e individuais com certa tranquilidade. Exatamente, né? O plural, né? A escuridão. Até elas ficarem grandes o suficiente, né? Ele usa agora pra remover um dos Dracoguardas, né? Impedindo aí que a fúria trigue 3 vezes, né? Mais 3, mais 3. Mas ainda assim, né? Aquela Shyvana e também o Kadegrin continuam sendo um problema. Como eu falei, eu acho que essa match é um pouco mais pro lado do Akihiko. Pelo simples fator de que, mesmo que o Aireb tenha essas unidades, essas unidades não têm um sobrepujar. Então, você tem os champ blocks pra se utilizar ali, pra poder ficar um bom tempo vivo na mesa, estabelecer na mesa. Até você encontrar ali as respostas necessárias pra poder resolver a mesa de uma vez. E finalizar a partida com o próprio Veigar mesmo. Mas, inclusive, o Akihiko tem bastante carta de sustenha. Ele tem bastante carta que vai conseguir comprar mais cartas, achar mais emoções, achar mais o recheio do deck. E ele acaba passando aqui a prioridade, né? Pra poder simplesmente queimar o single combat de dragões que é gerado pela Shyvana. E acabou comprando o Minimorfo. Então, que é uma carta excelente e excepcional. Exatamente, né? E já substituindo outra cena, né? O Esculidão agora tá fazendo 5 de dano. Mas lá vem o Dragão da Eclipse. É, o Dragão da Eclipse que é perigoso demais. Ele é um indício aí, geralmente, de Aurelion Sol nos próximos turnos. Então, é um pouco preocupante. Mas a gente já vê a Esculidão pra 5 aqui, tentando resolver o Cadre Green. E isso é muito bom, né? Agora, a Senna, ela pode, inclusive, fazer o ataque pra poder exagerar e tentar fazer aí alguma remoção. Obviamente, o Aireb pode ter aqui alguma combate trick. Mas, ainda assim, o Akihiko tem que ir pra esse tipo de linha e tentar um pouco mais de recurso. Porque, mesmo que o Aireb tenha a resposta agora pra poder proteger suas unidades e no próximo turno venha com o Open Attack, o Akihiko ainda tem unidades pra poder fazer ali algumas trocas de boa. É, exatamente, né? Ele fez... A Esculidão até trigou, baixou um pouco o Dragão. Mais o combate. Consegue remover a Senna e crescer um pouco o Dragão, né? Que tá 9 e 4 agora. É, eu acho bem interessante, Divinity, a questão que você falou, que essa partida é um pouco mais pro Akihiko, né? E você vê a diferença aí de um jogador mais noob, né? Mais iniciante como eu. E alguém que, né, vê o jogo de uma maneira mais calculista, né? Até o Akihiko jogando de uma maneira mais calculista, né? Porque, assim, a princípio, é... Né, eu olho a mesa do Eireb e falo Nossa, os dragões gigantescos ali. Meu Deus, começa a bater aquele desespero, cara. Mas, assim, como você disse, né? Se você olhar isso de uma forma um pouco mais tranquila, Vê agora até o que Akihiko tá fazendo, né? Ativando 12 e 7, tá no shopping ali, bloqueando um 1. Né, na verdade, todos os dragões ali estão bloqueados ali com criaturinhos um 1. Os dragões crescem, mas ele tá segurando. Então, assim, apesar do tamanho dos dragões assustar, Ele consegue segurar bem, né? Exato, exato. Tudo depende do Akihiko. Ele conseguir encontrar nas cartas que compram as respostas um pouco mais certas, né? Conforme vai... Se ele começar a comprar cartas um pouco meio mortas nessa partida, né? Um pouco mais fracas, continuar comprando esses fillers, né? Que são essas unidades um pouco mais bestas, mais bobinhas, mais fracas. Simplesmente ele acaba se distanciando de conseguir resolver as unidades. Porque o Erebe tá conseguindo gerar muito valor pra ele. Mas ele jogou esse segundo dragão do Eclipse. E agora tem Celestiais aí na mão. O jogador Erebe. E comprou mais uma carta que compra cartas. Aí o Akihiko tá comprando cartas que compram cartas, mas não tá comprando coisas... É... Fortes, né? E isso pode ser um problema pra ele. Ele acaba gastando 7 manos pra conseguir fazer um reacendedor. Pra mais uma cópia de cena. Dessa forma, gerando mais uma escuridão. Mas... Parece que tá se distanciando aqui da forma de conseguir finalizar a partida. Exalign. Isso é verdade. Isso é verdade. Até porque a escuridão não tá conseguindo remover as criaturas do Erebe, né? Tipo, ele deu uma escuridão no dragão. Mas, né? Graças aí ao valor gerado pela Shivan, ele conseguiu proteger o dragão dele, o Erebe. Ah, né? O... Como é o nome dele? O dragão do Eclipse. Eu ia falar o dragão do amanhecer. O dragão do Eclipse. E assim, o ataque do Erebe... Não tá parando, né? E por mais que o Kiriko esteja realmente tentando dar o jump, né? Tentando dar uma segurada. Dragão batendo, 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 batendo e crescendo. Fica complicado também, né? Exatamente. Ele comprou uma defesa estressante. Mais uma carta que... Não é o tipo de coisa que ele quer ver, né? Ele quer ver cartas que vão gerar impacto pra partida. Ele não tá comprando nada que dá impacto. Ele tá gastando muita coisa pra isso. E agora, essa quietude do lado da Erebe foi crucial. Essa quietude faz com que o Akihiko não possa fazer as emoções lentas em velocidade rápida. Então, simplesmente, tá um pouco mais travado. Ele vai ter que apenas aceitar aqui. Tentar remover aqui, pelo menos, o último dragão do Eclipse. E vamos ver no que vai acontecer. Porque agora o Erebe, ele tem o single combat de dragão que tá open. Então, mesmo com essa defesa estressante do dragão furioso, o single combat de dragão ainda vai acontecer. Aí, pelo lado da Shivan, em qualquer um dos dragões, qualquer coisa. E vai conseguir lidar com a cena do Akihiko. E isso é um problema. Exatamente, exatamente, né? Porque, vejam só, ele causou pouco dano antes nesse ataque, mas ele limpou a mesa do Akihiko, né? Tá conseguindo comprar mais um pouco. Tem a escuridão, muito embora, né? Como você falou. O fato de ele ter silenciado a cena, né? Impede que ele use agora a escuridão como feitiço rápido, né? Afinal, é o efeito dela que torna a escuridão rápida, né? Normalmente, ela é lenta. E, né, continua crescendo, continua crescendo. Aí, ele é com 16 de vida e Akihiko apenas com 5 de vida no seu Nexus, né? E com tantos dragões assim, fica difícil, né, Divinity? Ele conseguir tantas remoções, pelo menos ao ponto que ele precisa, pra continuar segurando esses dragões e, além de segurar, né? Virar o jogo. Porque não adianta também você só ficar segurando aqui, segurando aqui, mas não conseguir desenvolver o seu jogo, né? Então, mais uma escuridão aí sendo castada. Agora, conseguindo remover um dragão, finalmente, não é mesmo? Exato, ele optou por matar ainda um pequeno, né? Matar o 6-5 ao invés de um 5, porque aquele lá é o que drena. Então, é muito perigoso, ele precisa realmente remover aquele lá. E tem um grande problema, né? Que é o fator de que, no turno passado, o Akihiko, ele tava completamente refém do single combat de dragão da Shivana. Então, por conta disso, ele ficou com 7 manas, e ele não fez mais nada, apenas passou a prioridade. E aí, o Airebi, ele, jogador muito maravilhoso, né? Realmente jogou muito bem. Apenas passou a prioridade de novo, acabando a rodada. Porque se ele tivesse gasto aqui, o single combat pra dentro da Senna, o Akihiko, ele poderia voltar de reacendedor, fazer mais uma cópia de Senna, e aí, nisso, voltava o turno com uma Senna completa, um reacendedor, e eu poderia gerar um pouco mais de valor a partir do turno anterior. Exatamente, exatamente. A Senna bate agora, né? Consegue remover mais uma criaturinha pequena do Airebi. Ele gera mais uma escuridão, né? Que agora tá dando 6 de dano. Olha, realmente fez o acendedor, né? Fazendo uma outra Senna. Então, cópias da Senna aí. Mas, a... A Chivana já tá com a 14-9, cara. É muito complicado de remover ela nessa situação. Ele consegue até fazer um combo aí com a defesa incansável, defesa estressante, perdão. Mas, realmente, não tá aparecendo que o jogo tá pro lado dele, né? Ele remove mais um dragão agora, mais uma das cenas serão removidas. É, é que você tá vendo uma Chivana 14-9 e o que eu tô vendo é uma Chivana 1-6. Por causa... É, 1-6 não. É até mesmo 3-3, né? Por causa do... Tanto defesa estressante quanto o Minimorph, né? São as cartas que, ó, que tem no deck que pode remover. E o Minimorph vai deixar 3-3 essa Chivana. Apenas 3 de dano. O maior problema, o maior impasse aqui é o fator desse Dragão do Eclipse de como que ele vai conseguir resolver. É... Porque são duas unidades batendo. E tá ali, defesa estressante primeiro. E agora o Minimorph pra cima da Chivana. Exatamente. Só que qual que é o problema? Ele vai ficar com 1 de vida apenas. Então, realmente, né? Ele dá uma segurada, né? A Chivana agora é um lindo e belíssimo mini peiximboi. Só que agora vem o Dragão Zonca. A Aurelion Sol chegou na área. É, e há um problema. Você gastou todos os seus recursos nas unidades e aí aparece um Aurelion Sol. Você não fica nada feliz. É muito complicado aqui a situação pra ele poder virar o jogo. Exatamente, exatamente. É interessante, como você tinha falado na outra partida, né? Ver o deck de dragões fazendo tanto valor, né? Não é um deck... Não sei se eu posso falar que ele é antigo, mas ele não é tão novo mais, né? E ainda assim, é... Né? Jogando de maneira... Como eu coloco isso em palavras? De maneira muito bonita, né? Pra ser simples. Mas muito eficiente. É, é um deck que utiliza muito bem da mesa, né? Então é uma coisa bem agradável de se assistir mesmo. O maior ponto aqui é... É um deck que ele... Roda muito bem desde... Meados de... É março, abril... E por aí vai. Então... Ele é de fato... É, é desse ano. É um deck... Fresh ainda, sabe? Ainda é um deck desse ano. Apesar de ter passado muitas vezes ou não já... Simplesmente é um deck muito bonito de se ver e... É sempre legal ver uma minhocona intergaláctica trocuada, né? Exatamente, exatamente. Lorde Supremo Veigar conseguiu aí... É, né? O par, né? Subir de nível mas já vai ser destruído e realmente, né? Não tem como segurar tantos garotos porque ficou complicado pro lado do nosso, né? Querido jogador de Veigar Senna. Não tem como... Seu cempo... Obrigado.